Olá a todos, meu nome é César Adames, eu sou professor e consultor na área de bebidas, além de ser o guia da primeira e agora da segunda rota do uísque. No primeiro vídeo que vocês já devem ter assistido, a gente falou um pouco sobre os uísques de Ayla, da região que a gente vai visitar, onde nós vamos visitar seis destilarias. Agora eu quero comentar com vocês um pouco sobre a segunda parte da viagem. A gente sai da Escócia e vai para a Inglaterra, para Londres, onde acontece o uísque show. Mas o que é o uísque show? O uísque show é um dos maiores eventos do mundo relacionados ao uísque. Ele acontece sempre no final de setembro, começo de outubro, e reúne uma exposição de mais de 600 amostras de uísques disponíveis em dois dias, num sábado e num domingo. Entre essas amostras, óbvio que além dos uísques escoceses, temos outras regiões no mundo produtoras de excelentes uísques. Para vocês terem uma ideia, da Índia vai ser possível a gente degustar o Ankut e o Rampur, que são dois single malt espetaculares. Do Japão, temos o tradicional Hakushu, o Hibiki e o Nika, que é um uísque muito bom, que lamentavelmente não vem aqui para o Brasil. De Taiwan, nós temos Cavala. Essa é uma destilaria muito interessante, porque ela foi criada em 2016 e já ganhou diversos prêmios internacionais com a sua produção de single malt. Uma peculiaridade dela é que ela utiliza barril de outras bebidas para fazer a finalização do seu uísque. Então é possível encontrar uísques que são finalizados em barricas que já tiveram vinho Moscatel, Madeira, Pedro Rimenes, uma infinidade de estilos que a gente vai encontrar durante o show. E, para finalizar, Compass Box Whisky, que vem fazendo um trabalho excelente de produção de uísques diferenciados e agradando os principais paladares dos apreciadores de uísques. Além das amostras, o que a gente vai encontrar nesse show? Uma área chamada de Food Pairing in Cocktails, onde a gente vai fazer a harmonização de petiscos com drinks, obviamente, à base de uísque. Vamos ter também um Dream Dram Token. O que é isso? É uma fichinha que, conforme você vai circulando pelo show, algumas garrafas de uísques têm um tempo de envelhecimento muito grande, 15, 25, 30 anos. Então você pode trocar essa fichinha por uma dose desse uísque especial e, obviamente, verificar a qualidade desse produto. Vamos ter várias mini Master Classes, que são possíveis agendar previamente, conversas com produtores, com pessoas envolvidas nesse segmento. Vamos ter um almoço, com a possibilidade da escolha de dois pratos no menu. E, óbvio, além de tudo, o Taste in Glass, que é um copo próprio para você fazer a degustação. Então, espero você nessa viagem, que são poucas vagas, e saúde! Slárdiva! 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 Obrigado.